Feliz Natal mesmo, é aqui na Caoa, condições especiais para você sair de carro novo neste fim de ano e colocar o pé na estrada em 2020. E atenção, porque aqui você sempre faz o melhor negócio. Não é isso mesmo, Rodolfo? Correto, Astrid. A melhor avaliação do seu seminovo e as taxas de financiamento você encontra aqui, além da nova geração do HB20 e o SUV mais vendido do Brasil, Hyundai Creta. E para você que vai viajar, não deixe a revisão para a última hora. Isso mesmo, para você que já tem um HB20 e um Creta, agende a sua revisão e não tenha surpresas na hora de pagar. Afinal de contas, os preços são tabelados e a lavagem é cortesia. Isso você só encontra aqui na Caoa Hyundai. Essas e outras ofertas estão no caoa.com.br. Corre para a Caoa de São José dos Campos ou de Taubaté e vá fazer o seu test drive. Caoa Hyundai. Sempre a melhor oferta.